Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Essas outras notícias de capa do dia, você vai saber, junto com algumas notícias, site ou fuxilo. Começa domingo, coleção exclusiva, coleção Enciclopédia Disney, o dia. São 6 volumes imperdíveis, todos em capa dura, com 32 páginas vestiadas com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. Juntando 5 filhos, pagando 7,50, você receberá um volume da coleção. Ah, e hoje tem seu volume da promoção 60 anos do dia. O Jornal André Amorim começa agora. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com.br E o site www.cagbrasil.com.br Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E sovenas, ouve-me-vos. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Estados Unidos invade a Argentina. Para que a Bambu e o Godambuão estão no jantar na Casa Branca. Os candidatos aproximam-se deles e perguntam-lhes. De que estão conversando de forma tão animada? Ah, estamos fazendo planos para a Terceira Guerra Mundial, diz Obama. Uau! Exclama o candidato. E quais são esses planos? Vamos matar 14 milhões de argentinos e um dentista, responde Obama. Um candidato parece confuso e pergunta. Um dentista? Por que vão matar um dentista? Brown dá uma palma das costas de Obama e exclama. Não te dizem, ninguém vai perguntar pelos argentinos. Arrem as notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Trabalhadores que declaram imposto de renda têm direito a 800 milhões de reais. Dinheiro de quem aplicou a restituição no fundo de investimentos 157. Saiba-se é o seu caso e o que é necessário para resgatá-lo do banco. Detalhes na página 25 do dia. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, Cabral diz que errou ao chamar bombeiros de vândalos e anuncia código de conduta. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, ministro ao público quer que Light seja multada em 1 milhão de reais a cada explosão de bueiro. Polícia encontra ossos na Rocinha e pede prisão de 5 suspeitos de crimes. Na página 40, na coluna de um do Instituto, João Gilberto tem até setembro para sair de apartamento sem ser despejado, diz Justiça. Super Auto Mania O esportivo Peugeot RCZ é uma das várias novidades neste semestre. Edição especial com as últimas do mundo dos carros e das motos. São 92 páginas. No caderno ataque, ou na sessão ataque, entre as páginas 48 e 54 do dia, Flá vem-se de virada e Fogão derruba líder. Ronaldinho faz 2, uns 3 a 2 do Mengão sobre a América Mineiro. O Flamengo sai na frente com o Ronaldinho Gaúcho, o América virou o jogo para 2 a 1 no primeiro tempo. Já o Flamengo, no segundo tempo, fez mais dois gols, sendo que o Ronaldinho fez o último no segundo tempo. Alvinho é o bate do São Paulo por 2 a 0 e Vasco perde para o Cruzeiro em São Januário. 3 a 0. Hoje o Flusão pega o Atlético-Anaense. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora as notícias do site Ofo Chico, cujo site é o www.ofochico.com.br Tico Santa Cruz consegue editora para publicar seu livro pelo Twitter. Em um bate-papo com seus fãs, o músico pediu alguma indicação e conseguiu alguma intensidade em publicar seus textos. Em um papo, que começou na madrugada de terça para a quarta-feira, dia 29, com os internautas, Tico Santa Cruz, o vocalista da banda de Eletronautas, disse que ainda não conseguiu alguém que publicasse em um livro os seus textos que escreve em seu blog. Já com o dia amanhecido, o cantor voltou a perguntar se alguém estaria interessado em seu projeto. Alguma editora ou editor estaria interessado em publicar os melhores textos do meu blog, que tem 8 anos e mais de 10 milhões de acessos, que eu quero publicar em livro, ou procurar com alguma editora ou alguém que indique. Se você conhece algum editor que possa ter interesse, comente com ele. Percebi que juntando só o melhor desse material, dá para fazer uns 5 livros. Logo em seguida, o de seus seguidores indicou a editora Belas Arts, que já editou várias obras de músicas brasileiras, como Humberto Gessinger, vocalista dos engenheiros da Bahia, Marcelo Fi... Marcelo Fi... Marcelo Fiore, que trabalha na editora, leu o pedido do Tico e logo respondeu a ele pelo Twitter. Aqui o jogo é rápido. Hehe, já falei com a nossa editora aí. Rola sim, trocar uma ideia sobre o seu livro. Bora! A notícia deixou o vocalista bem animado. Oba! Acho que vou conseguir. Apareceram alguns testes e em breve termos o livro. Aposto que conseguiremos. Boa sorte ao Tico Santa Cruz. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias. São Paulo Fiore, que foi a última do Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim gravou o clipe da Copa América em Salvador. A cantora faz doento com Diego Torres. que gravou suas cenas na Argentina. Os dois iam apresentar o tema oficial na conversão dia 1º de julho, quer dizer, hoje, né, no estádio, amanhã, aliás, no estádio único, em La Plata, em Buenos Aires. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal do Comércio fica pronto. Fui. Jornal do Comércio fica pronto.